Joga, amor! Pega, Orlando! Vem Luna, vem Luna, vem Luna, Nina, vem mãe, ursana, ah donadinha, ah donadinha gostosa, pega, vem Nina, ah donadinha, vem cá, me dá essa bola aqui, me dá essa bola aqui cachorrinho, me dá essa bola aqui, uhuuu, pega a gente, pega a gente, pega a gente, pega a gente, vai, vai Nina, corre! Seu babu ganhou, hein, Nina, Nina, ô mãe, vai brincar com seus amigos, mãe, vai brincar com seus amigos, a Luna pegou a bola, vem e dá essa bola aqui cachorro! Vem cá, Luna! Aqui ó! Luna! Luna! quer mais água, quer mais água, que fofinha! Toma muita água, né Luna? Luna! Nina! quer mais água, Luna? Cachorro raro tá brincando, dá um 360 ali ó! Cachorro raro tá brincando, dá um 360 ali ó! e fica mais água, né, Vem a gente! Ja, eu vou lhe, Vem a galera, vou lhe, vim, 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 vim! vim! Vem aqui, vai frente! Vim, 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 vim! Vim! Vim, vim, vim! Olha o cachorro Corre Corre Três cachorros e uma cachorrona Pega mãe Nossa senhora Tá brincando de pular cachorro Bicho de marido Bicho de marido Os cachorros estão malucos Vocês estão gostando do passeio né É o mal dos cheats O que se joga no chão Tá pulando a Nina Tá pulando Não sei Eu sei que ela tá bem chuja Vem babu Vem babu Pega mãe Vem babu Vem babu Vem babu Vem babu Tá pulando